A boa e a expectativa para que os clássicos pudessem ter sim representatividade dos dois torcedores, das duas torcidas Tanto de um time grande, como também de um time pequeno Tanto do São Paulo, como do Palmeiras, isso realmente deixa a desejar É um ponto negativo dentro dos clássicos aqui na cidade de São Paulo Dá uma repassada aqui nos jogos da segunda rodada do Paulistão Tivemos ontem Água Santa 0, Novo Horizontino 2 Água Santa aí, mal das pernas, em duas derrotas Tivemos também o Oeste 1, Ituano 0 Botafogo de Ribeirão 0, Ponte Preta 1, foi hoje O clássico Comando Super Rádio, Palmeiras 0, São Paulo 0 Logo mais 19 horas, Mirassol e Corinthians Santo André e Ferroviária E segunda-feira teremos às 20 horas em Bragança O RB Bragantino e a Internacional de Limeira Dois times do interior aí, que foram campeão paulista Grande jogo aí, clássico do interior E no Brinco de Ouro, Comando Super Rádio Guarani e Santos, 20 horas Só uma pincelada aqui rapidamente Ou você gostou da estreia do Jesual, do Orlando Vigiani? É, na realidade ele está começando, está conhecendo os jogadores Não dá para a gente cobrar muita coisa O próprio teu setor, eu tenho na família vários Santistas E eles realmente ficam para a expectativa do que pode fazer Ele vai ter que conhecer melhor, inclusive, o nosso campeonato A maneira como os times jogam Ele está chegando de Portugal Teve pouco tempo para trabalhar com os jogadores Pegou uma pedreira, que é o Red Bull Brasil O Red Bull, melhor dizer, o Red Bull Bragantino O Red Bull, que vem bem estruturado É, né? É, detendo E eles E eles 접ordam